Três horas vinte e um minutos, vinte graus e meia temperatura, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, Vandro Rosa, para falar sobre o que vai mudar, se é que vai mudar, para a SIC, para as indústrias, para o comércio, para o serviço aqui da nossa região, com a eleição que nós tivemos resultado no penúltimo domingo, tanto em nível estadual, quanto em nível federal. Bem-vindo aqui à nossa programação, Ivandro, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. É uma satisfação reencontrá-los, apesar de ser uma época corrida, muitas agendas, até estávamos falando antes, mas são motivos agradáveis, são eventos que têm retomado, então a gente está sendo demandado a participar. Começamos a semana a SIC Teutônia, também amanhã temos um evento lá na SIC Teutônia, cada associação comercial, entidade, tem procurado fazer eventos agora no final do ano, e é bem interessante, porque vem uma época para o comércio muito importante, né? A gente passou por um ciclo difícil no comércio e agora é um momento de retomada. Vocês falavam antes do anúncio da seleção, aí tem Copa do Mundo, tem uma série de eventos aí que para o comércio é importante, que alavanca as vendas. A gente vai falar logo mais da Expo Vale, ConstruMóvel, que tem abertura na quinta-feira dessa semana, mas falando do pleito eleitoral, Ivandra, a gente sabe que vive num momento bastante polarizado, principalmente governo federal, né? E que reflexos que tem a vitória do candidato Luiz Nassula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, para o Vale do Taquari? Muda alguma coisa para a SIC na forma de conversa? E também a gente está vendo essas mobilizações em diversas estradas do país, inclusive aqui na região. Como é que a SIC se posiciona também em relação a isso? Bom, acho que a gente tem que respeitar os movimentos pacíficos, né? Porque faz parte da democracia, né? E sobre a questão do posicionamento da nossa região, da entidade em referência ao governo federal, a nossa preocupação no momento é quais serão os ministros escalados pelo governo, né? Para dar sequência nos trabalhos. A gente tem demandas, por exemplo, aqui no Vale do Taquari, como a retomada da navegação do Taquari. Nós temos o ministro Tarcísio, que agora é atual governador eleito de São Paulo, no início da sua gestão encomendou um estudo sobre, que seria um estudo completo do Porto de Estrela. E aí se demandou, né? A dragagem do rio. Essa dragagem do rio está num processo de licitação para contratar uma empresa que fará manutenção, ou seja, não só a dragagem, mas que manterá o calado do rio em condições de navegação. Também foi contratada uma empresa que vai fazer a manutenção da Eclusa em Bom Retiro. Então são pontos que a gente vai ter que monitorar com o novo governo, com o novo ministro que for indicado, porque ele está vinculado ao Ministério da Infraestrutura, no atual momento. Mas o governo também vai fazer mudanças dentro da estrutura do governo, que a gente não sabe como vai ficar. Então no momento está a incerteza. Outro ponto também que em 2023 tem a possível renovação da concessão da RUMO, da ferrovia. Nós temos projetos vinculados ao turismo, como é o caso do Trem dos Vales, Trem da Imigração, que dependem dessa operadora ou essa renovação, que é da esfera federal. Então nós temos projetos bem interessantes na região que estão, digamos assim, engatilhados, que vai depender da continuidade da articulação com o governo federal. Tendência continuidade nessa articulação, ou acha que pode começar do zero? A gente entende que sim, porque tu tem estruturas, como o caso do DENIT, nós temos estruturas de técnicos constituídos. O que nos preocupa muito é a dinâmica. Nós tínhamos o ministro Tarcísio, um ministro muito dinâmico, que em pouco tempo a gente via resultados. Em gestões anteriores a gente via que o Porto de Estrela, por exemplo, foi vinculado a Docas do Maranhão, lá nos anos de 2000. Então isso ficou muito tempo, os senhores, exatamente por essa falta de atenção. Eu entendo que nesse momento a situação é diferente, porque a região está mais atenta e as pessoas percebem a necessidade desse player para melhorar a questão da logística, para o novo modal. Então eu entendo que o momento atual é muito mais favorável que em momentos anteriores, porque as pessoas estão atentas à necessidade da continuidade desse processo. E aí vocês esperam a nomeação desses novos ministros para tentar um novo contato? E quem é que faz esse meio de campo ou é um acesso mais direto? É, o que a gente tem buscado é, logo agora no início da gestão, fazer uma reunião com os deputados federais, que são os nossos representantes eleitos da região, independente do partido, mas os que forem eleitos, que tiveram uma boa votação aqui na região, para a gente criar uma espécie de articulação regional com esses entes federais. Porque, na verdade, os deputados, os senadores é que vão fazer esse meio de campo para nós aqui do Vale. Tendo visto que a gente não tem um legítimo deputado da região, mas nós temos deputados muito bem votados aqui do Vale, desculpa, aqui no Vale. Entendemos que seja o momento de a gente buscar junto a esses representantes essa articulação. Porque, como falava, é muito cedo ainda falar, porque a gente nem sabe quem serão os ministros. Mas os deputados já estão definidos e esses, então, a gente vai partir nessa estratégia. Ivandro Rosa, presidente da SIC Vale do Taquari. Partindo agora para o governo estadual. Muitas parcerias foram construídas, projetos foram realizados com o Eduardo Leite, ou a gestão que começou com ele agora tem a sequência de Ranolfo Vieira Júnior. Por outro lado, tem a questão da concessão, que ficou aquele ponto de interrogação. Inclusive, foi movida uma ação para que não tivesse encaminhamento. Esse leilão chegou a ter data marcada. O governador Eduardo Leite nos deu entrevista aqui na sexta-feira, disse que, por ele, isso vai ficar para o início do ano que vem e vão ser feitos novos diálogos com as lideranças locais. Avaliação também dessa reeleição, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, um governador recebendo mais votos em dois pleitos seguidos. Bom, eu acho que a questão do Estado é muito mais clara do que a questão federal. Porque o governo do Estado vai se manter como governo. Ele tem noção muito clara das demandas regionais. Inclusive, estava, digamos assim, tratando desses assuntos já durante o primeiro mandato. Como você citou a questão da concessão. Então, a sinalização dele que vai dialogar mais com a região vem ao encontro do que nós pedíamos. O que ele vai deixar para o início da gestão vem ao encontro do que nós demandávamos. Porque nós sempre pedíamos, achávamos que o processo estava muito atropelado, que não havia a devida maturidade do processo. Inclusive, ele sinalizou a questão da revisão de alguns pontos, como, por exemplo, cronograma e localização de praças. E nós achamos que não é só isso. Acho que a gente precisa avançar na questão da tecnologia. O governo resiste muito à questão de implementação de novas tecnologias, como o free flow e outras medidas que são mais tecnológicas. E, para nós, isso é um ponto que eu acho que facilitaria, distensionaria, se nós tivéssemos outros pontos de cobrança e não focasse tanto na cobrança nas praças onde estão hoje. Mas, assim, em resumo, eu acho que, governo do Estado, nós temos um novo vice-governador, que é o Gabriel, que tem uma proximidade muito grande com os prefeitos da região, um deputado estadual. Então, a gente entende que, para o governo do Estado, a articulação nos parece mais próxima, porque nós temos prefeitos muito bem articulados na região, nós temos lideranças com proximidade do governo. Isso não quer dizer que o governo vai fazer a nossa vontade, digamos assim, mas entendemos que o diálogo pode ser mais facilitado do que na esfera federal. Agora, é uma gestão nova, serão secretários novos, terão demandas e dinâmicas novas. Não houve contato ainda? Não. Depois da eleição? O que nos preocupa muito é a questão tributária. Nós temos uma medida de ICM até a final do ano. Na virada do ano, o governo vai ter que se posicionar como será a nova tarifa de ICM para o ano próximo. E aí, o que nos preocupa por demais? Se nós tivermos uma mudança, o governador sinalizou que articula com o governo federal para manutenção, para o ouvinte entender, a gasolina está 5, e a gasolina voltaria para o 7 que estava antes, na proposta inicial do governo de retomar a tarifa de 25% sobre o combustível. Então, é algo que nos preocupa, porque isso impacta fortemente no custo dos negócios, até do poder de compra das pessoas, que acaba diminuindo a capacidade de consumo. Então, há nesse aspecto uma certa preocupação, mas, como me referia antes, entendo que essa gestão, a região vai estar muito mais próxima, principalmente pela articulação política. Nós não temos esse olhar de proximidade, porque nós vamos defender os interesses das entidades, as empresas, como sempre tínhamos defendido. Mas entendemos que pode ser um pouco mais facilitada em função da forma que se posicionaram os nossos agentes públicos, políticos, digamos assim, da região. E quando vocês pretendem retomar esse diálogo? Bom, o governo vai, na verdade, o governo que vai dar o ritmo, vai definir o ritmo, porque essa questão da concessão está suspensa. Então, não se sabe se o governo vai retomar uma discussão, propor um novo prazo, ou se vai criar uma nova dinâmica de discussão. O que nós entendemos que seria importante, nos próximos meses também, criar esse mesmo diálogo que eu falava a nível federal, também a nível estadual com os deputados, que tem maior proximidade, maior votação na região, para que a gente possa deixar isso bem claro, que algumas prioridades precisam estar alinhadas como região. Não dá para a gente só esperar que individualmente cada município se articule. Temos que ter metas regionais. Como falava antes, esse projeto do trem, ele é muito importante nesse fortalecimento do turismo. Então, ele precisa ser um projeto que a Anturso Vale conduz, mas que nós precisamos apoiar fortemente. E essa questão do terminal multimodal de estrela, nós temos que ter clareza que se o município, estado e governo federal não estiver falando a mesma língua, esse projeto não vai acontecer. E nós, como setor produtivo, precisamos estar atentos para apoiar essas ações para que efetivamente aconteça. Ivandro Rosa, na quinta-feira tem início, serão dez dias aí de Expo Vale mais ConstruMobile, uma feira que estava marcada, era para ser só uma, um evento era só para ser Expo Vale, depois juntou, no outro ano não pôde ser realizada também, enfim, ela vai acontecer e tem uma grande expectativa para a maior feira de todos os tempos. O que representa para a SIC Vale do Itacoariu? O que vocês estão esperando também desse grande evento que começa na quinta? Bom, primeiro é uma experiência nova, fazer os dois eventos que normalmente aconteciam em anos distintos, ela está agrupada, então a expectativa é que seja um grande evento realmente em público e para a economia regional sempre é um evento de muita qualidade, a gente vê tanto um como o outro, são eventos de altíssima qualidade, um investimento muito grande por parte dos investidores, mas é uma oportunidade ímpar para a região conhecer e, digamos assim, acompanhar o trabalho dos expositores. Para a ASIL, que é um organizador juntamente com o município, é um evento fantástico, que já delonga aí uma articulação e um planejamento de mais de ano, na verdade se fez como tu falava lá, em 2020 o primeiro planejamento, depois se postergou para 2021 e agora para 2022, então até uma certa ansiedade do evento efetivamente acontecer, mas sem dúvida é um evento que entendemos que vai ser sucesso, porque todos os eventos que têm se apresentado pós-pandemia têm sido muito bem visitados e esse aqui sem dúvida reúne a região, porque Lajado é a nossa capital do vale e para cá que convergem as pessoas com muita facilidade de acesso. E Lajado, como eu falava antes, da questão da articulação estadual e federal, até na questão da infraestrutura, Lajado agora já se apresenta com a qualidade de infraestrutura bem avançada, no caso da BR-386, com a concessão da CCR Via Sul, também a própria obra que está sendo feita aqui nas proximidades da BRF, também assim que ficar pronto, também serão infraestruturas que Lajado já vai estar bem atendido. A gente tem que buscar agora na sequência que essa benfeitoria, que essa infraestrutura possa também avançar para os demais municípios. Tá certo, Ivandro. Obrigada mais uma vez por atender nosso convite, por participar conosco, pelas informações e a gente com certeza volta a se falar em breve. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição.